Rapazes e eu, galera, sou Larissa Souza e hoje estou aqui na TV Tudo de Bom pra gravar pra vocês a minha música Volte a Sonhar, tá certo? Siga a TV Tudo de Bom no Instagram, Facebook, tá certo? E se inscreva no canal, no YouTube, deixe seu joinha logo nesse vídeo aqui e veja os outros vídeos aqui na TV Tudo de Bom, tá certo? Bora lá cantar a minha música Volte a Sonhar Sabe aquele sonho que você também sonhou Sabe aquele milagre que você também esperou Pois agora eu te pergunto Por que parar de sonhar? O Deus do impossível, o teu sonho vai realizar Volte a Sonhar Volte a Sonhar Tá certo, gente? Me sigam nas redes sociais Meu Instagram Larissa Souza e Banda Meu fã-clube, fã-clube Larissa Souza também no Instagram Minha página no Facebook Larissa Souza e Banda, tá certo? Qualquer coisa chama no direct, tá certo? Tchau, tchau. Paz do Senhor